Fala torcedor, Vosvoda em entrevista falou sobre o momento do Fortaleza na temporada, e falou do principal culpado pela má fase do time, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Fortaleza. O fim do turno e o começo do retorno do Brasileirão para o Fortaleza prometem grandes mudanças na equipe. Com a janela de transferências ainda aberta, o Tricolor tem buscado reforçar o elenco e tenta se recuperar de uma primeira metade de campeonato ruim. Após uma derrota nos últimos cinco jogos e o triunfo diante do Cuiabá, o técnico Juan Pablo Vosvoda comentou sobre a fase vivida pelo Leão Dupici e a situação da equipe nos pontos corridos, e disse. Críticas quando o time não ganha estão sempre presentes no futebol, aceito, escuto e trabalho para reverter, os bons momentos são dos jogadores, os momentos ruins estão para conduzir, e eu tenho que conduzir, sou o responsável e estarei do mesmo jeito, conduzindo um momento delicado em que temos que estar todos juntos, diretoria, comissão técnica, jogadores, necessitamos de cada um deles para sair dessa situação, afirmou o comandante em entrevista coletiva na Arena Pantanal. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza. Outro ponto abordado na coletiva foi as mudanças realizadas por Vosvoda durante os 90 minutos contra o Cuiabá, o treinador indicou o intuito das quatro substituições realizadas, elogiou alguns jogadores e como previu o que poderia ser feito com as mudanças na equipe, e disse. Trocamos Moisés e colocamos Fabrício para fechar o corredor direito, trocamos Vargas por Galhardo, são jogadores diferentes, mas jogam em posições similares, e as demais mudanças não há mais o que falar de tático, tínhamos que nos defender, achava que Robson estava muito bom, mesma coisa com Romário, Sasha e Ronald estavam fazendo uma boa partida e mudar por mudar eu não queria, completou o Vosvoda. Agora, o Fortaleza se prepara para uma sequência dura e que pode encaminhar o rumo do time na temporada, durante agosto serão cinco jogos incluindo decisão na Copa do Brasil contra o Fluminense, até o fim da vigésima primeira rodada do Brasileirão, o Tricolor é o 18º com 18 pontos e enfrenta o Internacional no próximo domingo, dia 7, às 18h, no Castelão. Você acha que Vosvoda é o principal culpado pela má fase do Fortaleza? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo!